Angelina Brussais, Itaboraí, aqui, entregamos pra todo o Brasil, aqui ninguém fica parado. Eu já saí do sofá há muito tempo, tô aqui, falando com você, te dando direcionamento, tá? Às vezes, nem sempre as coisas estão fáceis, né? Hoje, por exemplo, é um dia que não tá fácil pra mim. Acordei 5 horas da manhã, já tive bastante coisas pra resolver, bastante estresse, porque problemas com banco, banco. Na hora que te vende uma coisa, é ótimo, na hora que você quer entregar essa coisa que você não quer mais, o problema é certo, te cobram quebra de contrato, te cobram multa e o campão a quatro. Mas é isso, ó, tô aqui do jeito que eu cheguei, tá? Pra mostrar roupa pra você. A gente também tem dia que não tá afim de se produzir, mas a gente é bonita de qualquer jeito, porque eu sou linda. Uhul! Maravilhosa! Quem me acha? Paciência. Eu sou linda pra Jesus, Jesus me ama do jeito que eu sou, tá? Interage comigo aí, Kézia, por favor, lê todos os comentários, todos, consegue ler todos? Toda hora. Pronto, bora lá. Vou mostrar roupa, ainda tenho aqui, ó, chamise. Olha isso. Chamise. A manga aqui é longa, você pode fazer assim. Fica 3x4. Tá vendo aqui? Hã? G3. Quanto? A pena. 119,99. Somente. Por causa de quê? Por que, Angelina? Tá no preço. Fabrila, a escola é que é muito boa. Sabrina Silva, bom dia, meninas. Maravilhosa. Bom dia, Sabrina. Obrigada. Entra aí, gente. Interage comigo, porque o Facebook entende que esse vídeo é bom. Se você interagir. Essa blusa aqui tá presa, vou soltar, ó. É gigante, olha. Tá? Maravilhosa. Maravilhosa. Tá? Aqui, ó. Deixa eu mostrar a manga. É isso. Aí alguém vai perguntar se a Angelina não se arrumou hoje. Não, não. Não tô afim. Daí. E daí? Tá? Mas tô aqui. É isso aí. Tá? Já levantei do sofá há muito tempo. Aliás, levantei 5 horas da manhã, 8 da cama. Então essa blusa aqui é maravilhosa. Quanto é essa blusa? Visco? 38. 38? Mais aqui, ó. Manguinha. Com lastex. Com lastex embaixo. Tá? É isso aí. Isso. Depois eu te deixo aqui. Luciana Silva, bom dia, meninas. Bom dia, Luciana Silva. Linda. Deus abençoe você. Vou colocar aqui. Angelina, o que você acha sobre a violência doméstica? Hã? O que você acha sobre a violência doméstica? Ah, você tá de brincadeira que hoje eu vou falar sobre isso? Eu tô atacadíssima hoje. Solta. Violência doméstica. Isso é uma pouca vergonha. Sabe por quê? Eu sei de uma pessoa que vinha sofrendo, vem sofrendo, violência doméstica em casa. Foi na polícia e disseram pra ela, sabe o quê? Que tinha que acontecer primeiro. Ela não tinha nada pra provar, tinha que filmar. Então, quer dizer, você vai pra casa, bota uma câmera em casa no seu quarto, que o cara, o camarada vai saber que é uma câmera. Mostra ali que você olhou a câmera. Ó, vê se a pessoa não sabe que é uma câmera. Pra poder filmar o cara te batendo. Hã? Ah, para. Não, ela foi, foi na delegacia, foi na delegacia da mulher, não tinha prova, mandaram filmar. Ah, quer saber? Não tem ninguém. Eu tô de saco cheio, a gente tá na mão de Deus, gente. As leis desse país não funcionam, os governantes só pensando em si mesmo, em si próprio. Vê, tá bom aqui? Tá bonita? Maravilhosa, Angelina. Pronto, então é isso, vamos ver. Não me faz pergunta polêmica hoje não, que eu não tô... Polêmica. Pronto com a resposta. Silvana Morena, Rosângela Machado. Ainda tem, R$34,99. Quem tem? Vira pra lá por causa da luz. Sim, senhora. Ó, maravilhosa, blusa ainda de manga longa pra você. Fininha, que é pra quê? Você vai pra igreja, não precisa tá de agasalho pesado. Aqui, ó, fininha, tá? Manga linda, tá? É isso, ainda por 35. Ainda tem o Nela Branca. Maravilhosa, Leila Márcia, bom dia. Deus abençoe vocês grandemente. Magali Lila. Isso, Magali. Pronto, olha aqui. Isso é o quê? Uma bermuda. Não, o que que é isso? O quê? Cinta. Ah, cinta. É uma cinta, ó. Maravilhosa, higiênica. É uma cinta. É isso aí. Um negocinho aqui, ó, pra não dobrar, tá vendo? Ó, tá vendo aqui? E a higiênica, tá? Tá vendo aqui? É isso aí. Isso aí. Quanto é essa cinta? Maravilhosa, 54. De 64,99 pra 54,99. Somente, tá? É isso? Somente. Pra que... Ó, tem mais vídeos aí na página. Assiste os outros vídeos aí. Tem, inclusive, um vídeo de uma moça que vestiu essa cinta aqui, mostrando que a barriguinha aqui, ó. Fica durinha, vem até aqui em cima, assim. É isso aí. É isso. Vestido longo, eu tenho uma porção aqui, tá? Tá vendo esse meu? Tá grande. Tem uma porção. Tem dele ainda? Fala pra mim. Angelina, eu não tenho mais dele. Não tem mais dele, mas eu vou mostrar os que tem. Pronto. É isso aí. Maravilhosa. É 24,99. Aqui, shortinho pra botar por baixo. 24,99. Somente. Essa cor, preta. Uhul, live subindo. Live subindo. Pronto, é isso. Aí, você interage comigo aí, porque o Facebook só manda essa live pra outras pessoas. Se você interagir, bota uma bonequinha aí, bota uma mãozinha. Isso aí. Não importa que mãozinha você vai botar. Pode até botar uma boneca chorando, que eu ligo não. Vou botar aqui. Angelina, hoje você está agitada. Eu estou agitada hoje, minha filha. Segunda-feira, dia primeiro. Você não tem noção de quanto a quanto eu tenho pra pagar. Imposto. Imposto. Imposto pra imposto. Tão pardo de imposto na cabeça. Nossa, não ganha isso não, cara. Acho, ó, o fino é picada isso. Olha aqui. Roupa linda pra você ir numa festa, olha. Maravilhosa, Meriele. Maravilhosa, Angelina. A blusa é de seda. 34,99. E essa calça é de... 74,99. Escolaicra, né? Escolaicra, grossa. Boa, com bolso. Tem bolso, ó. Ó, bolso. Bolso. Ó. Fátima Matias. Maravilhosa, tá? Ele é neto. E outras coisas, tá? Vou mostrar pra você. Aí fala assim, Ah, Angelina, você está desesperado de dedo? Estou. Está aí. Você é gente como a gente, né? É. Isso. Não tem uma maquiagem no rosto. Angelina é acessível. Tenho 57 anos. Já tentei resolver algumas coisas hoje de manhã, não consegui. Aí virei no 600. Sou normal, igual todo mundo, tá? Tenho problemas igual todo mundo. Aí. Que linda. Maravilhosa, tá? Ó. Lindíssima essa bermuda. Linda, né? A gente ainda envia, né? Pra todo o Brasil, né? Enviamos pra todo o Brasil. Quem falou? É. Pronto. Envião. Aí. Short ainda tem, olha. Grande. É uma especial, né? Isso. Deixa eu mostrar aqui. Esse veste 60, né? É isso aí. Olha. Olha o tamanho, gente. Enorme, tá? Tá. Luciana, teixeira. Isso. Compartilha essa live, galera. O que vocês querem ver? Aí ajuda a gente aí. Bota um bonequinho, bota um coraçãozinho. É isso aí. Tá? Porque nós temos que chegar aí nas outras gordinhas. Gordinha, assim, mal vestida jamais. Shortinho também que veste até o tamanho. 58, 60, né? Maravilhoso. Tem que já tá, tem de tarde tá calor, de noite frio. É isso aí. Então você tem que ter as duas coisas, tá? Pessoal mandando estrelinha aqui. Estrelinha, benção, abençoada. Deus te abençoe, te recompense cada vez mais. Cada um que nos ajuda a ficar de pé. É isso aí. Gente, vocês não têm noção do que tá o comércio hoje, tá? Difícil. Mas, assim, eu tenho que lhe dizer honestamente, tem dia que dá vontade de a gente chutar o pó da barraca. Será que vocês entendem? Será que vocês entendem o que eu quero dizer? Porque caramba, eu faço de tudo, de tudo, tá? Mas cada dia que a gente chega tem um imposto pra pagar, um troço mais caro pra pagar, imposto com prefeitura, imposto com o estado, imposto com o imposto federal e mais funcionário. Não é fácil não, tá? Eu peço a você. Se você quer comprar, vem aqui, me ajuda. Se você não puder comprar, compartilha, né? É, compartilha, ajuda a gente aí. Olha que bruta linda. Maravilhosa, hein? Linda. Linda, né? Olha. Maravilhosa, tá? Gordinha assim, mal vestida, jamais. Tenho muito mais roupa aqui. Olha essa aqui. Ciganinha. Isso é pra gente bem grande, tá, gente? Olha. Você que veste 58, 60. Maravilhosa. Perusca rosa. Quem? Quem? Pela pra mim de novo. Perusca roxa. Perusca. Maravilhosa. Aventa aí, galera, de onde vocês são. Deixa eu mostrar essa aqui, peraí. Ainda tenho aqui, ó, uma guia, você que sai à noite. Mas é fresquinha, tá vendo, ó? Uma malha bem fresquinha. 34,99 aqui? Somente, isso. Tá. Vou mostrar aqui a outra aqui. Ah, ainda tenho essa aqui, ó. Linda. Muito muito essa blusa, olha. É grande homem, tá? Maravilhosa. 62, 64, tá? Aí eu vou ter outras menores. Olha essa aqui, ó. Uma delícia essa blusa. Ciganinha. Fresquinha. Fresquinha amarradinha aqui, ó. Ai, é isso, gente. Aqui, ó. Ó, tá? Legal? Tá gostando? Tá gostando? Tá top, tá top, tá top. Tá top? Então tá bom, vamos lá. Luzinha de... Maravilhosa. Eu dei minha onça, ó. Aquela que eu mostrei. Olha o tamanho. G3. Enorme. Onça. Tá? Maravilhosa. Tá? É isso. Vou deixando aqui. Bom dia, Angelina. Bom dia. Rio das Ostra. Bom dia, Rio das Ostra. Esta semana vou na sua loja, Angela Martins. Ô, Angela, maravilhosa. Rio das Ostra, você mora bem pra caramba, hein? Rio das Ostra tá top. Quanto é essa blusa aqui? Apenas 29,99. É isso aí. Uh! Mora bem, hein? Eu tive em Guava, assim, final de semana. Sexta, sábado. Caramba, mas fez um frio, pah. Choveu, fez frio. No fim dele, lá. Aí, aguentou, choveu, fez frio. Tudo que você possa imaginar de frio, fez. É isso. Aqui, ó. Essa aqui, 34,99. Não? 29,99. Ainda tem o saia de... Maravilhosa. Qual o tamanho aqui? É 50,54. 50,54 só que tem? Tá, então, olha só. Vim buscar a sua. Segunda-feira hoje. Primeiro dia da semana, não? Ui! Primeiro dia do mês também, né? Bom dia, três lagoas MS. Tres Lagoas? Não queira ser uma... Não sei um dia, não. MS. Será que tem Tres Lagoas aí? Tres Lagoas. É por isso que é o nome da cidade, Tres Lagoas? Pode ser, né? Deve ser. Comenta aí, Florent. Tres Lagoas, né? Live subindo! Uhul! Uhul! Aqui, ó. Saia ainda pra você extrager. Tá? A partir de R$ 64,99. É isso ou tô falando bobagem? Tá falando, é isso aí. Hã? É isso aí. Quem quer mostrar um bocado de longo aqui? Vem cá. Ó, essa aqui, ó. G3. Gigante, veste 64. Gente, um tamanho 64. Vestindo R$ 120,00 só. Tá errado esse preço? Não, acho que é R$ 140,00, hein? É R$ 140,00. R$ 179,99. Hã? R$ 140,00. Aí, tá errado aqui, dá. R$ 140,00. Quem escreveu errado? Não fui eu? Não fui eu. Angelina, se você pudesse hoje deixar uma palavra pra quem tá prostado, sentado no sofá. Levanta. Isso. Levanta! Ah, Fafa, usa a minha, pega a caixinha de promessa ali, aqui, aqui dentro, aqui. Olha só. Vestido longo. É isso aí. Vou mostrar vestido longo. Tá aparecendo aqui? Peraí. Que hora. Tira tudo do lugar. Uhul! Ana Lúcia, bom dia. Eu sou de Silva Jardim, Rio de Janeiro. Silva Jardim! Minha mãe é daí! Meu avô, Mauro Macedo, conhece? Maravilhoso! Então, morou aí a vida dele toda. Aliás, meu avô, eu tenho muito orgulho. Meu avô, ele colocou luz em Silva Jardim. Quem é do passado aí de Silva Jardim, conhece? Pergunta aí quem foi Mauro Macedo. Hã? Pergunta. Chula, chula. Mauro Macedo foi, colocou luz em Silva Jardim. Olha aqui, vestido enorme. Maravilhoso. Maravilhoso. Camão especial, né? Camão especial, veste 64. Sobe de estrela, sobe de live. Ô, Glória! Ô, Glória! É isso aí. Aqui. Maravilhoso, tá? Aquela do lado. Gente, eu sou o que eu sou, tá? Eu sou o que eu sou. Eu gosto de me produzir. Eu sou... Como é que eu vou dizer? Autêntica, tá? Sou o que eu sou. Eu sou isso aqui, tá? Jogaria um salto, mas hoje eu já acordei 5 horas da manhã com tanta coisa pra resolver que eu não estava afim de colocar um salto. Mas, veja bem. Eu sou o que eu sou. Já disse isso, né? Eu sou o que eu sou, tá? Você, se alguém não gosta de você como você é, problema, tá? A gente sempre pode melhorar, mas a nossa personalidade é única, certo? Então, seja sincera. O importante é ser sincera, tá? Eu não faço tipo pra ninguém. Eu sou isso aqui, tá? Você que acompanha a gente aí, que gosta da Angelina, você gosta. Cara, do que eu sou. Eu não faço tipo. Tem um monte de gente aí fazendo tipo. Faz palhaçada, faz tipo... Sei lá. Inventa história, conta piada. Eu não conto piada, não. Eu sou o que eu sou. E esses têm menos valor. Tem gente contando piada. E esses têm mais valor do que a pessoa verdadeira. Tem um milhão de seguidores. Eu sou... Valores trocados, né? Isso aqui, isso aqui, vou dizer pra vocês. Isso aqui, eu ando muito, eu trabalho muito pra conseguir... Tá vendo aqui? Porque eu penso numa roupa que é a pessoa gordinha, que tá acima do peso. Porque eu tô acima do peso. Eu sei o que é estar acima do peso. Eu sei o que é ser criticada. Eu sei o que é ser chamada de gorda. Então, eu procuro uma roupa que você fique bem. Você vai vestir essa roupa aqui, ó. É um decote. Olha aqui, tá? Você vai ter caimento. Ele vai disfarçar. Entendeu? Algumas... Algumas pretuberanças que nós temos a mais. Certo? Então, é isso que eu faço. Valorizar a mulher dentro do que eu posso. Do que ela... Se ela tá acima do peso... Eu não vou dizer pra você ficar acima do peso. Tenta melhorar. Tenta perder. Mas se você não consegue, eu tenho a roupa pra você. Tá? É isso que eu tenho que fazer. Caixinha de promessa que você pediu. Ah, cadê a caixinha de promessa? Peraí. Ó, lindo. Frente e costa, cada um tem um decote. Ó, isso aqui é viscose, ó. Ó. Ciguera, Selma, colocou. Sou fofinha também. Aqui tenho muita dificuldade em encontrar roupas para mim. Agora seus problemas acabaram, né? Aonde é, meu amor? A gente entrega pra você. Isso aí, ó. Em todo o Brasil, pra todo o Brasil. A gente entrega pra você. Tá? Assim, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Tá? É... Vou ler aqui. Acabei de tirar daqui, ó. É... Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor. E o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Caraca, brincadeira não, né? Não tem brincadeira não, né? Tire agora. Você que busca o Senhor, tá aí. Tá? Nenhuma arma contra ti prosperará. Porque o que mais se levanta é gente pra querer atrapalhar a nossa vida. Né? Olha esse preto aqui também. É viscola. Olha que lindo. Maravilhoso, gente. Veste até o tamanho 62. Tem ninguém falando nada aí não, Kevin? Tá falando. Lê aí, Keza. É pra ler, Keza. Liza, maravilhosa. Bom dia. Isso. Foca em mim, Keza. É que na vida aqui só nos acessa. Para, você tem que ler aí pra mim. Não, é porque... Vamos falar. Mas a Natália tá botando tanto bichinho aqui. Quando o comentário chega, tá lá em cima. A Natália tá botando bichinho. E eu no outro lado. Não, a tanta mão na frente de greve. Maravilhosa. Linda. Olha esse vestido. Gente, apenas 89,99, né, Angelina? Esse aqui é tamanho menor, né? Maravilhosa. Maravilhosa. Ó. Que lindo. Uh! É isso aí, Angelina. Olha esse vestido lindo. Viscose, tá? Isso. Plastex atrás. Isso. Ó. Mais vestido. Angelina. Josmara botou, Alves. Angelina, você é maravilhosa. Ah, se fosse perto, iria renovar o meu guarda-roupa com você. Na sua loja, porém, gosto de experimentar. Pena. Vestidos lindos. É a minha cara. Entendi. Princesa, de repente, você pede aí uma peça, duas peças, pra você ver o tamanho. Ou então, na videochamada, você veste pra ela. Dá o visto. Visto, visto. Visto. Você manda o seu tamanho. Faz uma videochamada. O visto pra você ver. Tá? Linda. É isso aí. Maria Lourdes. Bom dia, Angelina. Me chamo Maria. Sou de Porto Alegre. Você vende atacado? Amiga, olha só. Eu tenho muita coisa de promoção, tá? Dependendo do que você quiser. Comprar, a gente até resolve aqui. Eu vendo algumas blusas que estão já com preço de atacado aqui. Tem muita preço, né? Mais 50% de preço. Chama no zap da loja, 219-9853-4610. E a gente negocia, tá bom? Olha que lindo esse vestido. Maravilhoso. Gente, e muito mais coisa. Olha esse aqui. Olha que lindo. Tá? Olha que maravilhoso, gente. Escolhinho. Você tá na cliente lá, filha. Lidia. Fecha aquele lá atrás. Mostrou aqui, a frente. Olha que lindo, gente. Lindo. Fecha diferente, né? Olha, esse daqui é parecido com o meu aqui atrás. Só que o decote é assim, ó. Josmara Alves votou obrigada. Me respondeu na hora. Amei. Beijo. Vocês arrasam. Porque deu pra me ler. É que quando dá, eu não leio. É, menina. Porque a casa às vezes não lê, entendeu? Às vezes não lê, ó. Não dá pra ler. Ela foca aqui em outras coisas. Não dá pra ler. Presta atenção em outras coisas. Olha, esse aqui veste 64 esse tamanho. Maravilhoso, hein? Tastex atrás. Tecido, né? Espós e tecido, tá? Aqui, você que gosta de ir pra igreja arrumadinha, ó. Olha. Tá? Também veste 62, 60, tá? E é isso. Muitas mais coisas que nós temos aqui, né? Maravilhosa. Até esse vestido aí é um luxo, gente. O vestido é da boa. Olha isso. Chama no zap da loja. Entreguemos pra todo o Brasil. É uma malha muito grossa, muito boa. Top. Tá? Aqui, eu quero mostrar ainda aqui. Pra aí. Juscelene, Ziera. Angelina, amo você, gata. Ô, meu amor. Obrigada. É que você me enxerga com os olhos de Deus. Obrigada, tá? Riqueza. Ó, esse vestido aqui, ó. Ele tem uma faixinha. Tá? Como você é uma inspiração quando, às vezes, você não tá inspirada? Faz o que eu tô fazendo. Entra ao vivo. Faz alguma coisa diferente. Hoje eu não tava inspirada, mas já tô aqui desenrolando as roupas. As roupas, por exemplo. É isso aí. É isso aí. Ó, aqui, ó. Interage comigo aí, ó. Isso é viscose, aliás. É viscolinho. É isso aí. Ah, esse aqui é G1. Tá? Vai vestir tamanho 48, por aí. Kate, da Guia de Paula. Todos muito lindos. Amei. Você é o máximo. Obrigada, riqueza. Obrigada. Olha aqui, camisão maravilhoso. Lindo. Uma faixinha na cintura. Esse vestido aqui é maravilhoso também, ó. E Dileia botou, você tem... Bom dia. Você tem algum pretinho básico, vestido? Pretinho básico? Tem vários. Tem vários. Cada modelo tem preto aqui, né? Cada modelo que eu te mostrei aqui tem preto. Tem preto, é. Pronto, é isso. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ó, olha que lindo, gente. Isso aqui é moderníssimo, ó. Tá lindo. Ó, Natália, ó lá. Olha, olha como você. Dá, 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 dá. Ah, patrô. Eu tô com o olho aqui. Entender! Tô aqui, lá, ao mesmo tempo. É isso aí. Isso, pô. Graciette Maria do Nascimento botou. Adriana, você é linda e tem muita luz. Eu não conheço você, mas sinto espiritualmente. Ah, obrigada, meu amor. É o Espírito Santo que testifica, tá? O Espírito Santo testifica. É isso aí. Então, gente, olha só. Vestido, camisão, maravilhoso pra você, tá? Ó. Pintinho, botão maravilhoso. Ainda tem aqui alguma coisa de free blazer? Sim. Ainda tem o preto, tá? Deixa eu vestir aqui. Sandra Ferro, roupas lindas, você tem até a numeração 60? Tem. Algumas, tá? Tem algumas aí que não são, tá? Você pode chamar no zap da loja e a gente te mostra, manda foto, manda vídeo. Olha aqui, ó. Maravilhosa. Marineia Ferreira, já fui na sua antiga loja. Vi você, Angelina, mas não tive coragem de falar com você. Maravilhosa. Meu Deus, ah, Jesus. Angelina, ele é acessível, gente. Eu vou pegar ela. Olha aí, Riquinho, eu tô tirada de dedo. Hã? Vem cá, foca aqui que eu vou resolver o problema aqui. Beleza, Tereza? Tá chargosa. Olha pra cá. Isso. Aqui, ó. É só a gente fazer assim. Tá focando aí, minha filha? Sim. Você vai ver que eu vou melhorar 100%. A autoestima é tudo. Tá? Foca aqui. Aí. Foca. Vou te mostrar como que a gente faz, assim. Transformação. É, não tá muito, muito boa, assim. Você pega, joga um batonzão. É porque meu batom tá dentro da bolsa, ele ia demorar muito. Mas eu vou te mostrar como a gente se transforma. Uh! Caraca! Aí. Bota aí, solta o som. Isso que é sem estiração, como não tá estirada. Acabou sem estiração. Acabei de responder. Ah, isso aí. Uhul! Aí. Olha o cabelo. Uhul! É isso aí. É com estiração. Tira de dentro. Tá de dentro. Blader de Megalini. Quanto? Maravilhoso. 129,99. Ainda tem. Ele... Juliane Vieira. Angelina, você ainda por dentro e por fora, mulher guerreira. Ah, meu amor. Obrigado. Deus abençoe. Você. Aí. Ainda tem. De lãzinha. Entregamos pra todo o Brasil. Último. Última peça. Maravilhosa. Jaqueta. Jaqueta. Última peça. 120 por... 99,99. Essa também? Também, Angelina. Isso. É isso aí. 100 reais apenas? Somente. Sim. Esse blender baixou também pra quanto? 119 por 84,99. É a sua vez. Calça leve aqui, tá? Calça leve flanelada até o G5. Apenas 49,99. É isso, César? Isso aí. Tá. Vai se colachar, Angelina. Se colachar. Olha aqui. Eu vou te mostrar. Kate daqui é de Paula. Linda. Iluminada. Ô, Glória. Obrigado. Ó. Ó. Tá? Olha isso. Caneladinha. E tem ela assim, ó. Até o G5, né, Késar? É isso aí. 1, G2, G3, G4, G5. Isso aí. Entregamos para todo o... Então, uma leg dessa veste a mão de 60, né? Veste a mão de 60. E essa aqui, de bengalinha? Top. Hã? 7,499. De 84,99 por 7,499. 7,499. Estica. E essa aqui, eu quero mostrar essa aqui, ó. Veste a de Edson. Olha o tamanho dessa calça. Hã? Maravilhosa, tá? Deixa até o 64, né? É isso aí. Maravilhosa, né? 84,99, gente. Ainda tem aquelas... Conjuntos. Conjuntos aqui. Como que é o nome dessa laica mesmo? Dessa malha? Ah, sei lá, gente. É uma malha bem gostosa aqui. Não é liganete. É uma malha, olha. Maravilhosa, tá? Cropped. Calça. Dá em tamanho até maior do que eu. Tá? É isso. Entregamos para todo o Brasil. Rua, doutor Pereira dos Santos. 285. Chama no zap da loja. Olha, blusa. Estamos em Itaboraí, né? Tamanho 64. A gente fica aqui em Itaboraí. Mas a gente entrega para você aonde você estiver. Tá? É isso aí, galera. Claro, dentro do território nacional, né? Chama no zap da loja. 21-9-985-34610. Vera Bernan. Interage aí comigo. Já gosto de você, mulher guerreira. Vera, colocou. Já gosto de você, mulher guerreira. Obrigada. Levanta a autoestima de qualquer uma. Ô, meu amor. Deus te abençoe, linda. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Fico feliz que você me veja dessa forma. Olha aqui que linda essa blusa. Maravilhosa. Tamanho 64, veste, né, Natália? Isso aí, Elza. Não, eu quero. Sim. 64, né? Aqui, ó. Essa aqui também é uma bunda lisa. Ah, Elza tá aqui com a gente, Elza. Ô, meu amor. Riqueza. Elza adora você. Elza te ama. Obrigada, linda. Renate, Elza. Deus te abençoe, Elza. Deus te abençoe. Ela veio aqui, não te encontrou uma vez, mas ela vai vir de novo. Ah, Elza, que pena. Quando você voltar, Elza, chama no zap, que aí você vai saber se eu tô aqui, o horário que eu tô aqui pra gente se ver. Tá bom, princesa? Obrigada. Deus te abençoe. Compartilha essa live aí, gente. Nos ajuda a ficar de pé, tá? Comenta. Saiba você que não tá fácil pra ninguém. Comenta aí pra gente enviar pro... pra todo o Brasil, porque o Facebook só entrega esse vídeo pra outras pessoas se... se tiver interação, se você colocar em mãozinha, bonequinho. Aí ainda tem, olha, de viscose. Que lindo. Conjuntinho maravilhoso. Conjuntinho, ainda tem. Quantas? Conjuntinho, sabe? Apenas R$ 84,99. É, tá. Isso aí. É isso. Pronto. Vamos ver aqui na frente aqui, ó, as roupas. Olha aqui, ó. Blusa grande, ciganinha. R$ 44,99? Somente. Tá. Aqui é a bermuda, de R$ 85,00 por R$ 74,99. Essa blusinha linda, por R$ 30,00, não é isso? Isso aí. Calça leg, maravilhosa, grossa. Tonelada. R$ 49,99. Macacão pantacu. R$ 119,99. Apenas R$ 119,99. Grande, tamanho grande. Vem aqui, dá uma viradinha aqui nesse vestidinho. Maravilhoso, ó. Eu te falei, ó. Lindo, moderno, tá? Camisão, chamise, tenho vários. Vários, tá? Vários, vários, várias cores, várias estampas, vários preços. Aqui, mais aqui, ó. Tá? Maravilhoso. E é isso. Entregamos para todo o Brasil aqui, ó. Bem vindo. Ainda temos esse macacão? Sim, temos sim. Macacão saia? R$ 139,99. Agora, entregamos para todo o Brasil. É isso aí. A moça, ele dá-me um favor. Isso. Aqui, ó. Oi, minha linda. Macacão aqui. Maravilhoso. Uh! Olha, ainda tem dele. Lindo. Maravilhoso, olha. Tá? Uma rara. Esse macacão, macacão maravilhoso. Macacão saia, olha. Maravilhoso, gente. Gente, a viscola que é grossa, olha aqui. Olha. Lenice, Lenice colocou assim. Esse é o que falta nas nossas pessoas. Alegre e contagiante. Falta pessoas assim. Alegre e contagiante igual você. Obrigada, meu amor. Mas olha, só tem... Vou te dar a receita. Vou te dar a receita. Espírito Santo de Deus. Porque as dificuldades vêm para todos, tá? As dificuldades vêm para todos. Inclusive, para mim, nesse momento, o momento é difícil. Mas eu estou aqui de pé mostrando para você o que eu tenho de melhor para dizer para você que Deus te abençoa, que Deus transforma, que Ele já mudou a minha vida por completo. Estou aqui porque Ele mudou a minha vida e Ele tem muito mais para fazer. Quando as coisas, às vezes, a gente pensa que saiu do controle, saiu não. Tá? Aí eu digo para você, como aquela música, Kézia? Eu não perdi o controle. É Deus dizendo para você. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Canta aí, você que é a cantora. Você que é a cantora. A cantora aqui é você. Ah, meu Deus. É isso. Então, às vezes, as coisas parecem que não estão como a gente quer. Mas Deus diz para você. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. É isso. Deus está no controle de tudo. Ele vê tudo. Tá? Ele vê tudo. Você pode esconder do seu patrão, do seu marido, da sua mãe, do seu parceiro. Mas de Deus você não esconde. Certo? Eu sou isso aí. Eu falo o que eu penso. Certo? E é isso. E prego o que eu vivo. Prego o que eu vivo. E prego o que eu vivo. É isso aí. Sempre. Prego o que eu vivo. Tá? Às vezes eu falo assim. Gente. Deus faz. Eu posso dizer para você que Deus faz. Deus faz. Aí eu falo para ele. Senhor. Eu falo. O Senhor faz. Então o Senhor tem que fazer primeiro na minha vida. Porque eu sou o testemunho vivo de que o Senhor faz. Eu desejo isso para você. Que você possa ser o testemunho vivo do que Deus faz. Tá? Que a sua vida seja abençoada conforme o seu desejo. O desejo do seu coração. Mas não esquece. Você tem que buscar. Tá? Buscar. Buscar primeiro a Deus. Depois as demais coisas serão acrescentadas. Olha que lindo ainda. Leila Marta colocou. Deus vai te surpreender. Glória a Deus. A vitória é certa. Dias difíceis virão. Mas Deus se faz presente sempre. Eu sei. E a surpresa vai ser motivo de testemunho. Chega a me emocionar que eu sei que Deus tem grandes coisas para mim. Certo? É isso. Pronto. Pronto. Chega. Chega. É isso. Estou aqui. Rua Doutor Pereira dos Santos 285 Itaboraí. Chama no zap da loja 219-985-34610. Nós entregamos para todo o Brasil. Onde você estiver, nós entregamos. Tá? É isso. Pronto. É isso. Vem. Pronto. Vem. Vem. É isso aí, gente. Maravilhosa. Tá? Corta pra cá. Levanta do sofá. Uhul. Deus vai te abençoar. Ele fala assim. Se coloca de pé. Peraí. Peraí. Se coloca de pé. Que hoje eu falarei com você. Vai. Fica de pé que Deus fala com você. Tá ligado? Um beijo. Deus te abençoe. Tchau.